O nosso é o seguinte, fazendo aqui uma mini degustação dessas 4 cervejas aqui que vocês estão observando. A primeira foi a Heineken, aquela coisa ácida de sempre. E ela diz logo no rótulo, né? O mundo mudou desde 1873, mas a cerveja Heineken ao consumo a perfeição naquele ano e permanece a mesma até hoje. Tipo, puta pretensão do caralho, né? Falar que ele conheceu a perfeição. Tipo, quissá dizer que continua a mesma até hoje, né? Escrevi esse texto. E a vadia continua sem, né? Essa garrafa ostenta com orgulho as medalhas conquistadas por sua elevada pureza e consistente qualidade. Agora, respondo a vocês o que seria uma consistente qualidade. Se você analisar aqui as duas medalhas, você vai ver a medalha de ouro em Paris em 1875, 1875 e o grande prêmio Paris em 1889. Tipo, Heineken quer provar o quê com duas medalhas conquistadas em Paris há mais de 100 anos? Ah, não é que a cerveja não seja boa, mas também tem limite essas coisas, né? Não tá no importante aqui, ó. A porra da Heineken não dá pra você abrir com a mão, tem que assistir com o abridor. Depois vem a Gold. Gold. E a marmelada continua, né? Ah, é uma cerveja de sabor encorpado, coloração dourada, intensa, aroma é marcante, uma receita exclusiva, utiliza ingredientes importados, melhor do mundo, cerveja nobre, uma cerveja reconhecidamente pra verdadeiros apreciadores. E aí eu te pergunto. Entre sabor encorpado, coloração intensa, aroma é marcante. Tipo, meu, cocô era uma marcante. Nem por isso é bom. Receita exclusiva. Qualquer coisa que inventar na vida vai ter uma receita exclusiva. E ingredientes importados. Hoje em dia eles escrevem, né? Quem reconheceu a Gold como a cerveja verdadeira para verdadeiros apreciadores? Meu, quem? Qual que é a diferença de verdadeiro apreciador e falso apreciador? Se você olhar no rótulo aqui ainda, fica atrás aqui, ó. Ainda fala que tem toda uma técnica pra servir esse cara da 4. Tipo, é mais fácil fazer um bolo de fubado porque beber a porra da cerveja. Então, tá aqui a Gold. Bom sabor, bom sabor, bom sabor. Isso porque a Gold tem 5.4% a negativação e a Hanek tem 5%. Depois da Summer. Tipo, já começou surpreendendo porque ela tem um receptáculo que permite segurar. Não sei se você conseguiu ver o receptáculo aqui, ó. Põe aqui o dedão e aqui os quatro dedos. Vem com um receptáculo aqui pra poder preencher a melhor pegada, né? Já é bom. Ela vem simples, não ostenta muito prêmio, nem nada, nada. Então, a gente vai fazer uma coisa. Informa apenas a graduação alcoólica de 4.7. E informações básicas, né? Tipo, contém glúten. Sei lá o que isso significa, mas contém glúten. Você toma ela, é uma cerveja normal. Mas o lance tá em colocar um quarto de limão. Coloca um quarto de limão ali, man. Aroma e sabor totalmente diferente. Por último aqui veio a Estela. Que já nasce... Já nasce com dois pontos negativos aqui, véi. Só abre o cobridor. E outra. Vem com 285 ml. Tipo, as outras vêm com 355, porra. Em menos. Em menos a gente vai deixar de abrir. E no rótulo já se vangloria, né? É uma autêntica cerveja belga. Continua. Preserva o processo de fabricação exclusivo. Que garante a sua qualidade superior. Tudo. Pra o pessoal atender. O que é o outro celular? É, como é que foi? A Estela traz uma mensagem ainda que é ecologicamente correta, né? E com o nome de energia? Ah, eu acho que eu já fui já. É um pequenininho. Não dá pra ler. Não dá pra ler. Não dá pra ler. Não dá pra ler. Cursos de energia. A reciclamento traz a preservar o ambiente. E possui aqui 5,2% de gradação. Qual que é a melhor? Quem tá indo com você? A melhor? Ah, tá. Daqui a pouquinho. Você percebe aqui, ó. Pela quantidade de tampas. Quais que eu tomei, né? Foi duas da Gold. Dessas. Eu fico com a Gold. E vocês? Deix Yokos. Até mais. Obrigado.